Falar do Teatro Municipal Baltasar Dias é falar de criatividade, é falar de inclusão, é todo um teatro que se abre para dar a conhecer a cultura que é feita não só aqui na Madeira, mas também a nível de Portugal continental nestes 134 anos. Desejo apenas que se repita por outros 134 anos, mas também quero aproveitar a oportunidade para agradecer todo o trabalho das pessoas envolvidas neste teatro que é o centro da cultura. A todos os mais sinceros parabéns e que venham e que se abram à cultura. A todos os mais sinceros parabéns.